Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha Wallbox edição de setembro, que é essa caixinha aqui que veio com o tema autoconfiança wall e ela traz uma mensagem muito bacana que eu já vou compartilhar com vocês, tá? E para quem chegou por aqui por acaso e não sabe o que é a Wallbox, é uma assinatura de beleza, onde você recebe em casa uma box personalizada com produtos de acordo com o seu perfil, vou deixar já o meu cuponzinho de desconto que é Jana Nogueira, caso você tenha interesse em assinar, vou deixar mais informações na descrição desse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já faço convite para você se inscrever aqui no canal para ficar ligadinho em todas as novidades, me acompanha lá no Instagram, é bloggenanogueira, sempre posto muitas dicas de beleza, se você gosta de beleza, aposto que você vai amar me acompanhar por lá. E essa é a estampa desse mês, uma caixinha toda com tons fortes, né? Um azul escuro, uma misturinha de roxo e é que traz uma mensagem, dentro de cada um de nós existe um universo novo e repleto de possibilidades, esperando para ser descoberto. Vocês já pararam para pensar quantas oportunidades nos aguardam realmente, né? Se a gente fizer uma pequena mudança, muitas coisas novas podem aparecer e isso depende de que? Da gente. A gente não vai esperar pelo universo, a gente vai fazer alguma coisa para essas mudanças acontecerem, né? E aqui na tampinha já tem uma outra mensagem, explore seus sonhos, desbrave seus sonhos e conheça a si mesma. Quando a gente se conhece a gente vai atrás, né? A gente sabe o que é, a gente corre atrás para fazer os nossos sonhos acontecerem. E toda edição vem com essa revestinha aqui que se chama Manual, onde conta mensagens de empoderamento, fala sobre a edição, fala sobre todos os produtos que podem vir nessa edição. Eu até fiz check aqui para ter noção da soma dos produtos, né? Que compuseram a minha caixinha. E antes de mostrar os produtinhos que vieram, eu vou ler essa mensagem que eu achei muito legal para a gente refletir sobre o nosso conhecimento, para buscar um pouco da nossa força. Autoconhecimento alto. Dentro de cada um de nós existe um universo novo e repleto de possibilidades esperando para ser descoberto e explorado. Acreditar de todo o coração que dentro de você existe algo profundo, verdadeiro e único, te faz desenvolver sua autoconsciência e te leva a ouvir e entender seus sonhos, evoluir, desbravar inúmeros destinos e cuidar de você mesma. Isso é autoconhecimento. Se conhecer de forma genuína e aceitar que embora em alguns momentos a corda da vida parece bombear, o equilíbrio parece se manter em pé, acontece quando você acredita que as pequenas coisas feitas dia após dia resultarão em se manter firme. Em sua caminhada você vai encontrar algumas respostas, soluções e sua jornada te fará viver momentos que te darão sabedoria. Mas não se esqueça que a sua maior e fiel resposta está guardada as 7 chaves num lugar mais seguro que existe dentro de você. Não é bonita essa mensagem? Não é forte? Não faz a gente parar um pouquinho para pensar e reavaliar? Vamos então ver quais são os produtinhos que vieram na minha box. Vou começar com esse produtinho capilar aqui que é YouNeed Reconstrução Intensiva da Simple Bee. Quem faz química no cabelo sabe a importância de fazer a etapa de reconstrução porque o cabelo ele precisa acabar perdendo massa, acaba ficando quebradiço, opaco. Então existe essa grande necessidade de reconstrutor. Adorei que veio dessa marca, é um produto vegano. Aqui diz que ele tem uma combinação bem legal de ativos. Tem biotina, proteína hidrolisada, tem o sangue do dragão. Gente, sangue do dragão eu não conheço. Tem a finalidade de recuperar o cabelo, de reconstruir a cutícula, de selar o cabelo, nutrir. Também que veio esse produtinho. Vou testar e depois eu conto pra vocês. Então é importante que vocês me acompanhem pelas redes sociais. Exatamente por isso, que de lá eu sempre mostro alguma coisa, tipo eu tô testando. Então vocês vêm por lá, me acompanhem no Instagram. Item de maquiagem que é máscara de cílios incolor. Agora tá super em alta essa coisa da pegada mais natural, do cílio mais natural, da sobrancelha mais natural. Então é bom você ter uma máscara pra deixar os cílios alinhadinhos, né? A sobrancelha no lugar ou aquela sobrancelha penteada pra cima, que nem tão usando muito agora. Adorei que venha esse produtinho e é da marca MAKERI. Veio um sérum funcional da marca Duda e Tina. Já usei alguns produtos dessa marca que vem na minha wallbox e olha, gente, eu me surpreendi que são produtos muito bons, viu? Tem um corretivo que eu testei, gostei muito, pozinho translúcido. Tem vários produtos bacanas. E esse sérum aqui, ele tem a finalidade de proteger, hidratar e suavizar manchas. Olha, ele tem niacinamira, que é o que faz, ajuda a clarear manchas, decontenol e cafeína. Tem a fórmula leve e algumas gotinhas por dia vão deixar a sua pele mais bonita. Sempre é bom cuidar da pele, né, gente? Eu particularmente amo. Veio um produtinho pros pés. Esse daqui é um esfoliante da marca The Skin Soul. Esfoliante pros pés, ele vai ajudar a deixar a pele mais fina, né, mais uniforme, a remover as células mortas e também com o movimento ali de esfoliação vai ajudar a ativar a circulação sanguínea. E aqui fala, ó, que ele tem esfera de damarco, tem ureia que ajuda na hidratação, né? Tem ação antioxidante, revitalizante, hidratação intensiva e ação anti-inflamatória. Adorei! Já vou testar esse produto logo, logo. Veio um sabonetinho da Natura, um sabonetinho pequenininho. Gente, eu amo os produtos da Natura. Amo, amo, amo quando vem e veio aqui, ó, um produtinho que é um hidratante corporal. Confesso que quando eu vi o nome e eu curte, eu esperava por um hidratante... Amor, vou esfoliar seus pés. Nossa, que pé trafileza. Vou, vou esfoliar, vou hidratar, fazer um spa, viu? Até a velhinha eu vou colocar. Não faz pra vocês que eu me surpreendi com esse hidratante, porque como o nome é iogurte, eu imaginei que seria um hidratante super docinho, com aquele cheirinho de iogurte que eu particularmente amo. Só que ele não é nada disso. Ele tem um cheiro, uma fragrância mais puxada pro musk mesmo, uma fragrância que eu achei até mais masculina, até. Mas é uma fragrância gostosa e ele tem um toque, gente, diferente. Eu não sei explicar, mas quando a gente passa, assim, ele desliza super fácil. Tem a sensação de que a pele fica com uma coisinha mesmo mentolada, com uma refrescância e absorve muito rápido, muito rápido mesmo, deixando um toque macio. hum, super gostosinho. E essa é a minha wallbox de setembro. Eu achei muito legal a seleção de produtos que fizeram, todos de acordo com o meu perfil. Eu posso pegar essa box e falar, ah, eu vou fazer o meu spa agora. Passar o esfoliante nos pés, reconstruir o cabelo, passar um hidratante, pegar a máscara dos cílios pra dar uma definida nos cílios, deixar o sobrancelinho no lugar. Enfim, são produtos super legais pra gente se cuidar aí no dia a dia. Amei! Vou deixar na descrição desse vídeo todos os produtinhos que vieram, como o valor. A soma deu mais de R$230,00 em produtos. Valeu super a pena se você for comparar com o valor da assinatura. E deixa aqui nos comentários qual foi o produto que você achou mais legal nessa edição. Eu vou adorar saber. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, ó, no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma